Mas enfim, rapaziada, vamos lá, velho. Tá fazendo aquela playzada de Natalinha aqui na jungle, vamos ver se a gente consegue tá clicando contra aquela comp, né? E fé na saluca, velho. Ô, Canutinho, ó, bem-vindos ao Wingabonga Legendado, meu parceiro. Já tentaram seleção de rota em outro jogo. Ah, tem que ter seleção de rota e pronto. Não, tem que ter, óbvio, velho. Aqui já tentaram em outro jogo e não mudou muita coisa, não. A bota de penetração física influencia no escudo no Dig também? Sei lá, não sabia nem que tinha bolsa de penetração física. Física não, mágica. Ah, sei lá. Eu acho que não. Nossa, tá dando. Vai tomar daninho da passiva, meu bro. E eu não vou tomar dano seu, não. Canutinho, consegue me dar visão do meu Red? Consegui. Me dá um danadinho, né? Ah, não, o Ling tá aqui. Ele pegou o Blue, ele vai no Red dele, vou pegar o meu aqui e termino a rotação lá embaixo. Beleza, bro. É bom que eu já sei o que esperar do Jungle. Nada. Ah. Ah, Dagrão. Não meta essa, né, meu bro, ele meteu. Venha, Silvio, venha. Rápido, Silvio. Ele tá avançado, Silvio. Amigão. Ele tá avançado, Silvio. O problema dele, quem mandou ele avançar? Oxe. Deixa eu falar. Ah, doado, doado. Não, tu viu o que a Leslie fez? O que é? Ela terriu, velho. Ela terriu, ela flechou pra trás dele, deu a segunda skill dela, que foi pra debaixo da torre e ainda morreu. É tudo calculado, né, amigo? Eu também fui falar, o Dagrão tá de congelar. Ah, não, ah, não. Cadê oi, Cizer? Corre pra mim. Ele não consegue me focar, tadinho. Cara, o Dagrão tá com um pouquinho de vantagem. Eles não conseguem me focar, Iek. Caraca, que tristeza, moleque, ó. Só fala, galerinha. Beleza. Ah, não, ele me focou. Agora ele consegue. Sai pelo menos do caramba. O dragão ultou, mano, e eu não tenho como chegar aí, bro. Enquanto eu não pegar o corta-cura aqui. Ah, mano, eu vou pegar meu bloco. Cuidado aí, eu tô sem vida. Eu tô sem vida nenhuma, não faça o ar. O time estortou umas faitas ali, meio que... Eu não entendi nada. Nada. A Legendary saiu lá do... Não tem sentido de nada. Não faça o ar. A única coisa que a luta me revela, acho que é com a ultimate, velho. Agora eu tô um pouquinho ferrado. Olha o item que ele começou. Já me quebrou. Foi ele quem me escolheu. Ah, não põe me daninhos. Ai! Roubei o blue, tá? Beleza, abrou. Acho que ela deve ser prática. Alguma chance dele vir pro teu quando nascer? É, se ele tá sem, tem toda chance, né, pô? Tá, então eu vou tentar não ser solado. Olha, ele tá aqui na multa. Mas eu vou só tentar. Caraca, mano. E o FPS vai como? Cara... Se vocês subissem, a gente matava o dragão agora, mano. Um homem verdadeiramente sabe, não te contar. Não existe uma verdade. Tô chegando, Iek. Antes é só mais uns 17 segundos. Quando for 4h32 eu tô aí, tá bom? Beleza, bro. Que que é isso, Angela? Eu tô do nada. Acho que eu sou um pouco ruim de ir contra. Tá dando retorno, Canute. Eu estuno, eu estuno, bro. Eu não estuno, não. Até porque ele tá de Radiante, bro. Ai, cara. Ele vai ter que descer. Aí, ó. Joga pro alto. E xablau. Passa o Ays. Nossa, é que vai precisar no mid. Mano, que pressionou de 5. Passou lá o cara. Hum. Zoli tá aqui atrás. Fiquei por trás, tá? Aham. Ai. Vou puxar aqui pra dar turtle, mano. A gente faeta turtle? Cara, eu tô muito sem vida, mas... É, faeta não. Tá foguete, né? Tantar colar aí no mid pra ajudar vocês, mano. Ai, droga. Vai, Link. Não pegou fogo. Vou ter que base. Não. Tantar colar aí no final. Ui. Ele usou o coisa na hora, mano. Ele acelerou. Toma, bobinho. Solado. Segura o top. Eu vou tentar. Eu chego junto lá. Eu prometo. Match. Eu prometo. Que juro. Ó, com mais controle pra ele não conseguir fazer nada. O que ele fez, né? Ele atingou. Canute. 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 Por que você tá em cima, Canute? Um homem verdadeiramente sabe. Não te confira. Ah, não é possível. Vai, Leslie. Faz a festa, Leslie. Maniac. Maníaco. 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 Ah, tem um homem. Não é possível. Aí pode me curar. Fazer uma defesinha mais. Ou contra o Chicão é radiante mesmo, né? Aham. Tá forte, né? Pode. É o carieco. É, pô, Leslie. Assim não, né? Sabe por que eu não usei essa mensagem de desculpe, Yek? Não. Eu não cometo erros. Ah, moleque é brabo, ó. Mano, esse dragão tá de memes. Eu não tenho mensagem de desculpa, mas tá bom. Isso aí, foi mal. Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Caraca, mano. Se a sua Angela não tivesse mid, eu xingava. Será que eu passo? Não passa, não. Eu precisava muito lembrar. Ah, o Gerduling estão contados, bro. Promete. Prometo, juro. Ah, ele tá de blue. Cara, o dragão vai levar o top lá. Mas eu tô... Não, não. Eu tô pensando em deixar o top cair pra levar o mid, mano. Mas não vai levar o mid, sabe? É, esse é o meu medo. Imagina, mano. Não vai falar pra esperar. Não adianta. O board nasceu, né? Ele vai ter que ultracionar lá pra bota. Eita, 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 corre. Eu não vou me prometer não, calma aí. Eu vou dar um salienta pra você sair. Tá. Não, eu já... Vai tankar muito aqui, bro. Onde Deus, mano? Vem correndo pra cá, vem correndo pra cá. Vou procurar um posicionamento pra pegar esse Moskó, mas não tem. Vai onde, Lolita? Eu troco dano com vocês aqui mesmo, meu bro. Sabe o que equipara meu herói? Nada. Que merda, que merda, Mecão, que merda. Só não deixar o Moskó chegar perto aqui, que aí a gente não morre. Board. Faz. Pô, na moral, a Angela tá salvando, tá? Sabe muito. A saúde dela. Vote. Tem Red Domingo? Vamos, Moskó, ver aqui. O policiado de Esfacel. Eita! Desfacel. Faz, hein? Mano! Jogou na parede, só uma safada. Sim! Cara, é porque eu não sou acostumado a fazer Natalya na Jungle, filho. Aí, vai se adaptar. Segunda vez, a próxima eu peço música. Vou ajudar a Leslie aqui. Tem ult, Leslie, tem ult. Não receta o Red, não, bro. Se tivesse o Flash, ele tava mortão, já. Ah, e pra joga pro alto, molecão. Ah, isso. Eu tenho combos, hein? O que é isso, Lolita? Gastou seu escudo mesmo, Lolita? Eita. Tomei dano, hein? Minha de vida tá paga. Tem que confiar mais no seu herói, Canude. Eu tenho que confiar mais no seu herói, Canude. É, Leslie, eu duvido da visão. Mais um pouquinho. É, eu esqueci que a Angela tá morta. Mas eu tô vivo. Olha a dela. God. Duvido. Ah, Deus! Corre pra mim, corre pra mim, corre pra mim. Calma aí, calma. Eu tô correndo de lado aqui, desviando pra deixar tu morrer. Mas não vai dar certo, não, né? Acho que não. Bro, Moscovão vai de base aqui, ó. Tchau, Moscov. Cadê, cadê? Moscovão é meu. Ah, essa não. Agora eu tenho que sair. Amigos, companheiros, eu me caguei todinho, como falou o Sainz. Ah, amigos, compatriotas, eu me caguei. Eu não sei aonde ele vê essas coisas, não. Que o Sainz lá, velho. Eu vou base. É melhor recuperar vida na base. God já foi. E aí, Marcio, beleza? Salvezão, mano. Espera, eu preciso pra solar. Ah, na Ternal de Angle tá legal, tá, velho. Verdadeiramente saco. Cara, remoldaram ela pra funcionar só na jungle agora. Ainda tá, acho que vai fazer uma rotação, mas... Ah, eu tentei, não deu certo. Por que será? Por que será, né? Respira do meu lado, Moscovão. Oxe, o dragão lutou. Caraca, mano, não consegui andar aqui, galera. Era brincadeirinha. Eu consigo sim, ó. Que isso. Jogo bancas da galera. Tá os dois aí? Tá. Mais um, mais um, mais um. Soladinho, 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 soladinho. Eu tanca a torre, é brincadeira. Não tanco, não. Socorro, amigos. Meu Deus, o Angelo tá do nada. Você pediu socorro e já foi, bro. Você falou socorro. É. Nada, GG. Algo próximo aí, se eu tô teindo... Ai, meu Deus do céu. Eu tô levando a torre aqui, bro. Talvez eu morra aqui, bot. Eu achei fácil, era bot? Eu achei bot, era fácil. Sim. Que que eu tô tendo medo, cara? Ah, não fique. Não tem a nota que merece. Cadê meu VP? Ah, o meu... Olha lá quem roubou. Ah, o meu... Não faça isso comigo. Oxe, olha o nome do Moscov. Eu tenho até meu 16 de que grande ser bait, é isso.